Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lhe dei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lhe dei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Faz o que fazer se só dá você na minha vida? Veio vindo do horizonte Veio vindo do horizonte Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Viu Não importa quem te fez Quem foi a primeira vez Quem foi a primeira vez Seu dono Quem achou os seus caminhos Quem ganhou os seus carinhos E depois tirou seu sono O importante é que eu sou Quem você tanto sonhou E pra mim você é linda Se ele não te deu valor Se ele não te deu valor Se ele apenas te usou Seja bem vinda Não quero uma santa Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero um trofé Não quero ter você Não quero ter você como um trofé Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tensão É amor de coração Fica comigo Fica comigo Fica comigo Colo seu corpo no meu Fica comigo Sonha comigo Você é minha Eu sou seu Fica comigo Fica comigo Fica comigo Colo seu corpo no meu Fica comigo Feita comigo Sonha comigo Você é minha Eu sou seu Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um trofé Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tensão É amor de coração É amor de coração Fica comigo Fica comigo Fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo, você é minha, eu sou seu Fica comigo, fica comigo, cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo, você é minha, eu sou seu Fica comigo, você é minha, eu sou seu Se você quiser me ver feliz, deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir, quando o coração quer, o amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir, queremos nos respirar E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer e as noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te espanhar Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos teus Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir, quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir, queremos nos respirar E os corpos tão molhados de vontade Se você quiser me ver feliz Deixa eu te querer e as noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos 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 teus Ser o dano dos desejos seus Ser o dano dos desejos seus Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada deste amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada deste amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora, e não pede perdão Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não implora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Na noite passada você me deu tudo Que tinha direito Me perdoou de jeito cruel, sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois portos, matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrando da noite passada Na fronha ficaram as marcas do padrão que usava Mas pelo bilhete que me revelava Desculpe querido, foi a última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus E hoje foi surpreendido com o seu adeus No passado, passou a sabedoria! Na fronha ficaram as marcas do padrão que usava Desculpe querido, foi a última vez Foi a última vez Pegado o C10, o top dos moredões O whisky, o cigarro e o garçom Enchendo o saco diz que vai Deixar o par E eu pago cem reais do que ainda resta da garrafa Ele não quer vender, não me deixa chorar Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou, vou comer na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá Suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá Suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importava Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ouvir vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Isso não me importa mais Isso não me importa mais Isso não me importa mais Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de doar Luz que me guia onde eu for Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saibas que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por Deus, por Deus, paz Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente vai se amar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro Eu juro Vou te amar Eu juro Vou te amar Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Paga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu Sai do coração A tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja, cerveja, cerveja Vamos lá Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Paga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu Só o coração A tanta solidão Cerveja, cerveja, cerveja Cerveja E aí Tô pra lá do meio Tô pra lá do meio Sei que você quer voltar Sei que você quer voltar Tô pra lá do meio O amor supera tudo Preciso o teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre eu vou Foi socorro, perdoado No frio da madrugada Que assorreu meu corpo Descansibilitado, quase fiquei louco Saltada é forte Vai queimar aos poucos o coração Sozinho, na madrugada Já prendeu a sorte Falei com meu Deus Porque não pode é um monte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre eu vou Quem ama sempre eu vou Por isso vou perdoar No frio da madrugada Quem ama sempre eu vou Quem ama sempre eu vou Falei com meu Deus Porque não pode é um monte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão 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 O amor que perde a razão Eu sei que eu Me deixei Só salvou Só salvou E no meu peito Só salvou E no meu peito tem nenhum A vontade de ter você Não é sua Não é sua Eu sei que you Em seu lira Eu é Espeno E ele É Eu me bebe..., Eu me bebe..., Eu me bebo,... Tudo que tenho não vale você Eu tenho uma forma em real Pra livrar-me não deste mal Mas nada, nada me faz me esquecer Não vai a dizer Você que olha o caminho O eterno vem na cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só um salto E no meu peito ainda em volta A vontade de ter você Jora de uma vez Vamos cantar com a gente em casa aí Vamos lá, vamos beber Você foi do caminho azul O eterno vem na cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só um salto E no meu peito ainda em volta A vontade de ter você Jora de uma vez E no meu peito ainda em volta 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 Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau pra dar em doido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Vejo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau pra dar em doido que bate e desmonta É uma situação que não tem quem ter conta É uma situação que não tem quem ter conta Os gritos de guerras do mundo Vão ter que acabar Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender Que os gritos de morte não vão trazer sorte A quem começar Um dia os homens terão que parar pra pensar Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego E vão entender que os gritos de morte não vão trazer sorte Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver como irmãos terça Eu quero ver os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência E ver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência E ver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Há um boato por aí correndo O povo está sabendo em nossa cidade Que o nosso amor já chegou ao fim Você deixou de mim Porém não é verdade Se isso um dia acontecer O povo irá saber o que deseja tanto Saber que sem o seu agrado Morria afogado em um mar de brancos Porém nosso amor é profundo E a inveja do mundo E a inveja do mundo não nos aborrece Seu corpo precisa do meu É meu corpo e o seu E o seu de meu corpo se aquece Um dia longe de você Começo a morrer Saudade me consome Mas mesmo estando quase morto Abraçando o seu corpo Eu sou muito homem Porém nosso amor é profundo E a inveja do mundo Não nos aborrece Seu corpo precisa do meu É meu corpo e o seu E o meu corpo se aquece Um dia longe de você Começo a morrer Saudade me consome Mas mesmo estando quase morto Abraçando o seu corpo Eu sou muito homem Amém Esta canção me machuca, pare agora por Deus Não cante mais esta música, que fala do passado meu Deixa eu viver esta noite, sem ter que chorar outra vez Senão esta casa não é curta, vai perder horas sem que me entreguer Aqui nesta casa uma noite encontrei, alguém que me fez conhecer O amor, achei que o fim desta mesma canção Que agora só faz aumentar minha dor Só por uma noite eu fui o seu dom Até que o dia nos interrompeu Esta mesma canção separou as dores, talvez para sempre Meu amor se foi, me tentando esquecer, aqui estou bem Aqui nesta casa uma noite encontrei, alguém que me fez conhecer O amor, achei que o fim desta mesma canção Que agora só faz aumentar minha dor Só por uma noite eu fui o seu dom Até que o dia nos interrompeu Esta mesma canção separou as dores, talvez para sempre Meu amor se foi, me tentando esquecer, aqui estou bem E aí E aí E aí Não precisa me beijar, não precisa me enganar Eu já sei que o seu dom Eu já sei que o seu lugar não é aqui Vai embora de uma vez, não dá pra viver a três Aprendi Aprendi que o amor não se divide Eu prefiro ficar só Do que ter você por dor O amor não se divide O amor, quando é verdade Sabe esperar Vá viver a ilusão Que te pede o coração Acredite o que tiver que ser Ah, eu não quero te dividir Vou ficar melhor com a saudade Ah, eu prefiro viver assim Do que ter você pela metade O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim Ah, eu não quero te dividir Vou ficar melhor com a saudade Ah, eu prefiro viver assim Do que ter você pela metade O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim O que tiver que ser, será O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim Vai trazer você de volta só pra mim Hoje eu acordei Beijei a sua foto e bateu forte Uma saudade de você Uma saudade de você Quase tive ódio de mim mesmo Por ser fraco e não perfeito Pra te esquecer Estou meio amarrado Estou meio amarrado Já criei até mania De te ver em meio a multidão Mas que nada Essa cidade é muito grande O meu recado eu te mando Através desta canção Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Pois eu não consigo Te arrancar do coração Sei onde eu errei Mas te peço perdão Seu abraço eu me espanto A solidão Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E assim um outro dia Pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Ter você em minha vida Só me dá prazer No dia em que você voltar Eu vou sair descabelado Feito louco pela rua Gritando aos quatro ventos Que fiquei quase pirado De tanta saudade sua Quem ama como eu Vai bater palmas Quando ver que eu e você Estamos numa dor Pirado é aquele que ama Alguém se acovarda E não tem peito pra buscar essa pessoa Vem pra mim Pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu olhei Mas te peço perdão Seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim Vem pra mim E assim um outro dia Pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Sem minha vida só me dá pra ser Vem pra mim Vem pra mim Pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu olhei Não sei onde eu olhei Mas te peço perdão Seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim Vem pra mim E assim um outro dia Pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Hoje eu sei que errei Vem pra mim 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 Não tem graça Não tem vida Sem o seu amor Eu pensei E voltei Fui vencido Pela solidão Só você Sabe as manhas Do meu coração Andando nas ruas queria te ver Em cada mulher que eu olhava Na hora do banho amava você De saudade de nós dois eu chorava Diz pra mim que ele ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim que ele ama Meu amor ainda é teu Andando nas ruas queria te ver Em cada mulher que eu olhava Na hora do banho amava você De saudade de nós dois eu chorava Diz pra mim que ele ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim que ele ama Meu amor ainda é teu Diz pra mim que ele ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim que ele ama Meu amor ainda é teu As vezes eu ligo pra casa e ela não está É sempre a mesma história Que ela tem pra contar Diz que foi ao dentista Que foi ao mercado Que foi fazer compras Sempre que eu olho pra ela Ela está tão distante Me vem na cabeça Será que ela tem um amante Quando me olho no espelho Me acho bonito Amante ideal Cheio de amor pra dar Se ela sai com outro Isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Sempre que eu olho pra ela Ela está tão distante Me vem na cabeça Será que ela tem um amante Quando me olho no espelho Eu me acho lindo Amante ideal Cheio de amor pra dar Se ela sai com outro Isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear